Morena Morena, eu sinto ciúme do seu perfume E do seu calor Tu és divina e graciosa Morena e cheirosa Meu grande amor Nas flores da minha vida Tu fosses a preferida Eu quero viver ao seu lado E ser amado por ti, querida Na luz do seu meigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a sua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Por teu encanto Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Na luz do seu meigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Sentir o seu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a sua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Por meu encanto Eu sonho acordado Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Eu sonho acordado Legenda por Sônia Ruberti